Galera, seguinte, troquei minha XRE, tá? Troquei minha trinca, fiz negócio nela e peguei outra motoca aí, galera. Tô felizão, né? Tô naquela empolgação pela motoca que eu peguei, já levei no meu mecânico lá, ele deu uma resposta bem positiva pra mim até, mas vamos ver, galera, vamos ver. Vou mostrar pra vocês a motoca que eu peguei agora, tá? Só não vou contar pra vocês qual que é, tá? Só vou dar uma dica, galera. Começa com X e termina com T. Tenta adivinhar aí, beleza? Bora comigo então. Mas antes, como de costume, já vai deixando o seu like pra fortalecer o canal, seja um inscrito se ainda não é e ative o sininho pra você ficar por dentro das novidades que rolam por aqui. Fala família, Xande aqui. Galera, então tá aí, ó. A motoca é essa aí, tá? Olha só, eu achei ela, particularmente, eu achei ela muito bonita, bem interessa mesmo. Então, tem uma coisinha ou outra, né, galera? Até como sempre, né, motoca usada é assim mesmo. Tem sempre uma coisinha ou outra pra fazer, né, mas nada de... que vai me custar um olho da cara, né? Como eu disse pra vocês, meu negócio é motor e mecânica, né, galera? Ela tem ali o cabo do acelerador dela ali, que tem que dar uma analisadinha, uma olhadinha, né? Galera, se vocês notarem muito barulho é porque eu tô aqui na rua e sabe, né, carro pra lá, carro pra cá. Mas olha só, galera, como ela tá bem íntegra. Olha ali, ó, tem até farolzinho de milha, galera. Eu não curtia muito isso não, tá? Mas nessa XT aqui ficou legal demais, cara. Gostei bastante. Olha só, comprei lá na... aí, ó, fiz negócio lá, Thiago Motos, galera. Tá, já vou fazer uma propagandinha pro cara, porque o cara foi muito gente boa comigo, tá? Aí, ó, aí tá a motoca, galera. Gostei pra caramba. XTZono top demais. Mas, como vocês sabem, né, eu já tava atrás de uma dessa há muito tempo, né? Muito tempo. Tá bonita, galera, aparentemente, tá? Aqui a pintura dela aqui ainda é original. Não sei, né? Pelo menos eu acho, né? Se não é, também foi muito bem feito. Gostei bastante. Retrovisor dela, da XT660 original. Topzinha, galera, demais. Tem que fazer uma recaixotadinha ali, galera. Tem alguma coisinha pra fazer sim, tá? Colocar ali, dar uma regulada nesse acelerador dela, galera. Que o cabo aqui, eu acho que eu vou ter que trocar esse cabo aqui. Porque ele não tá voltando o acelerador. Tá meio que travado ali, meio duro, tá ligado? Não tá voltando, ele não tem retorno. Então eu vou ter que mexer nisso aí, galera. Por enquanto é só isso, tá? Meu mecânico pediu pra mim pegar a BR, né? Botar ela na BR e dar uma boa acelerada aí pra ver se não vai vazar nada, se não vai estourar nada. E eu vou fazer isso daqui a pouco. Vou pedir pra me dar uma boa olhada nela assim, desse jeito, né? Mas, tomara que esteja tudo certo, galera. Porque eu adoro a XT600. Vocês estão ligados, né? Que eu adoro essa motoca, né, galera? Olha o pneuzinho dela até que tá da hora. A relação dela, o meu mecânico já falou que vai ter que trocar logo mais, porque... Já tá indo pro pau daqui a pouco. Então tem que trocar essa relação dela aqui. Gostei bastante desse farol de milha dela, galera. Bastante, hein? Mas tá aí, galera. Vocês queriam ver a XT que eu ia pegar? Era pra ser uma azul, né? Lembra que eu mostrei pra vocês lá no... Num videozinho curto que eu fiz ali? Era pra ser uma XT azul? Então eu não peguei aquela azul, galera. Não peguei. Eu achei aquela azul lá, não tava muito legal, não. E também o cara queria uma volta muito grande, né? Então... Negociei, galera, né? Troquei na minha XRE. XRE 2013. XT 2002. Como eu já falei pra vocês aqui, eu não dou bola pra ano. Não tô nem aí pra ano. O que importa pra mim é a moto tá toda íntegra, principalmente de motor e mecânica. Esse é o dilema que eu levo. Se eu vou perder dinheiro depois pra revender ou não. Não tô nem aí. Isso aí já é um problema meu. É um problema pessoal de cada um, né? Não viso muito no lucro depois, né? Não sei se vocês são assim, mas eu não viso muito, galera. É óbvio que se desse pra mim pegar uma moto zero, com certeza eu ia pegar, né? Mas como eu não posso. Como eu sou o pobre tão de marré-marré. Então eu tenho que pegar o que aparece. E eu arrisquei, galera, de novo, tá? Tomara que eu não me arrependa como aconteceu com aquela CB500 lá, né? Tomara que essa aqui esteja muito mais íntegra do que aquela. Fique bacana. Vou ligar ela aqui pra vocês verem aqui, galera. Vou ligar o farolzinho aqui também. Não sei se vocês têm uma noção. A lenta dela tá bem lenta, galera. Então ela não... Então ela não tá segurando muito ligada, tá? Só quando ela esquenta bastante. Tem que dar uma olhada nisso aí, mas isso aí também é fácil, tá? Aqui é o farol de milha dela ali. Vamos ver como é que ela fica, galera. Olha lá. Os farolzinhos de milha acesas. Esse aqui é aceso. Aquele ali aceso. Eu achei bem bacana, cara. Eu achei bem bacana, tá? Muito show de bola mesmo. Vou dar uma ligadinha aqui pra gente escutar. Eu só não curti esse escapamento aqui. Esse escapamento tá meio baleado. Não gostei muito, não. Galera aí, ó. Não curti muito esse escapamento, não. Mas ela tá bem helicópterozona, tá? Bem da hora, tá? Então é isso aí, família. Só queria mostrar pra vocês aí um pouquinho dessa XT aí. Depois que eu dar uma boa recalchutada nela aqui, tá? Que ela estiver bem topzinha mesmo do jeitinho que é pra tá. Porque tem sempre uma coisinha pra fazer, né? Como eu falei pra vocês, eu adoro mexer em moto assim. Tá? Que eu vejo que ela tá toda top mesmo. Que o motorzinho dela não vai me incomodar tão cedo. Eu trago mais vídeo dela aqui, tá, galera? Andando com ela, mostrando pra vocês aí como é que é, como é que ela vai tá. Beleza? Mas por enquanto eu tô bem ferido, galera. Tá? Valeu. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí pra gente, né? Compartilha esse vídeo e o canal com os amigos pra que ele possa crescer ainda mais com a sua ajuda. E te vejo no próximo vídeo, né? Valeu, falou e tchau, família.